Ah, pessoal, meu irmão fez aqui uns bonequinhos do Joey Veno, que eu tô lançando agora. Eu vi que muita gente queria bonequinho do Joey Veno e tal, então eu tô trazendo aqui, cara, de alta qualidade. Link pra comprar no fixado. O Disney Channel é um canal super mega conhecido. A criação, obviamente, da Disney chegou marcando diversas gerações, rapaziada. E quando eu digo diversas, é muita mesmo. Tendo Finesse Ferb, Hannah Montana, os feiticeiros de Waverly Blaze, Gravity Falls, Zack Cold, Amphibia, The Owl House e muito mais. Entretanto, com o advento do Disney Plus, o Disney Channel está constantemente em queda de popularidade e fechando em diversos países do mundo. E tudo aponta que muito em breve o Brasil será o próximo a levar a machadada. E com uma homenagem ao Disney Channel, que marcou tanto a minha infância, eu vou dar uma olhada na sua história e mostrando alguns dos seus programas mais marcantes. E antes de começar, não se esqueça de gastar aquele like, se inscrever, todo aquele bah, 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 aquele cheio de youtuber que você já sabe, né? Ah, e me segue no Twitter aí, hein? Arroba a Jovem de Solante. Foi? Então bora! E o Disney Channel era pra ter surgido lá em 1977. Mas na época, o cabeça da Disney, Chad Walker, recusou por um momento. Querendo focar no Epcot, um dos sonhos do Walt Disney pro Walt Disney Resort. Mas depois de uma parceria em 81 com o Group W, a ideia voltou ativa. Até que o canal veio a ser lançado em 18 de abril de 1983. E nessa época sendo chamado de The Disney Channel. E a primeira coisa que foi ao ar foi Good Morning Mickey. Um desenho feito exclusivamente pro Disney Channel. Começaram bem, não é? E também teve pro Connor aí, uma série do Puyos Amigos dele em live action. Teve também Donald Duck Presents. Teve o Masterpiece FIFA. E tinha também séries sindicadas pra lá, rapaziada. Como sitcom Oz e Harriet. Assim como Zorro Clássico dos anos 50 da Disney. Além do clássico Mickey Mouse Club. Além do fantástico mundo de Disney, que já passava em outros canais, como filmes e afins. Que eu tô até passando aqui dentro de 2003, que é muito nostálgica pra mim. Assim como Disney Night Time e muito mais. E no final do ano, 600 mil televisores já sintonizavam o canal, com assinatura e tals. Em 84 teve mais novidades. Como New Animal World Sobrevinda Animal. Também teve o clássico Supremo, Ritin Chin, The Wind and the Wallows, Samantha Smith Goes to Washington. Disney Family Album, sobre a história de pessoas que ajudaram a mudar a Disney. Além do DTV, que fazia montagens musicais com desenhos da Disney. Em 85 teve The Raccoons, The Edison Twins, Danger Bay e tals. Em 86 teve You and Me Kid, Kids Corporate, que foi a primeira série com estrelinhas da Disney, né? Que surgiu a Fergie do futuro Black Eyed Peas. E muitas outras coisas. E bom, pro vídeo não ficar gigante, eu não vou falar de coisas muito aleatórias. Eu vou citar principalmente programação original agora. Em 87 chegou o lendário DuckTales, consigo e afins. Em 88 teve Good Morning Miss Bliss. Um dos primeiros sitcoms adolescentes originais que o canal teria. E teve as novas aventuras do Ursinho Pooh, o clássico The Wuzzles e outros. Em 89 teve o sitcom Teen Angel, teve também o Circo do Dumbo, Chip and Dale Rescue Rangers, Teen Win, Lose or Draw, Tailspin e outros. E em 91 teve a aventura dos Gummy Bears, o clássico Darkwing Duck. Em 92 teve a série Secret of Lost Creek, Adventures in Wonderland, Quack Attack do Pato Donald, Mickey's Mouse Tracks, Dragon Rock e tal. Além do lendário Clube do Mickey, uma das maiores fábricas de lendas. Surgindo Britney Spears, Ryland Gosling, Justin Timberlake e outros que foram o estrelato. Sendo alguns dos maiores Disney Kids da história. E em 93 teve o clássico Bonkers. Em 94 teve o Walt Disney World, Inside Out, mostrando o Disney World, obviamente. Teve também o Aladdin ganhando série. Teve o Marsupilame e tal. E em 95 teve a volta do sitcom adolescente original com Flash Forward. Também teve a Sindicação da Pequena Sereia e mais. E em 96 teve o repriso do Goop Troop, pessoal. E em 97 o canal passou por uma reestruturação. Se tornando o canal a cabo mais acessível em preço. Além de ter um foco maior em crianças. E teve Jungle Cubs, baseado em Mowgli. Mighty Dugs. Timão e Pumba. Brotherly Love. Família Dinossauros. Urso da Casa Azul. Hora do Recreio e tal. E em 98 teve Jet Jackson. Teve também Bug Juice. Teve a série dos 101 Dálmatas. O Grande Gargoyles. Quack Pack. Além do lendário Playhouse Disney. Percursor do Disney Junior. E em 99 intensificaram mais a pegada Tim. Trazendo The Jersey. Teve também a série animada do Jovem Hércules e afins. E 2000 firmou o desejo de sitcoms da Disney. Com Ivan Stevens saindo. E teve também Buzz Lightyear Comando Estelar. E em 5 de abril de 2001. Estreou aqui na BR o canal. Com a primeira coisa passando sendo Rei Leão. E vou falar agora da programação brasileira, tá? E também teve o Zappinzone. O tipo de Bondi e Ciela da Disney. Que marcou muito a minha infância. Passava até no SBT, né? E teve o lendário Ponte do Mickey. O inovador e revolucionário Família Radical. Ana Pimentinha. Além do lendário Lizzie Maguire com a Hilary Duff. Considerado por muitos um dos sitcoms mais importantes dos anos 2000. Moldando todo o estilo mais jovial e caricato da Disney. Que todo mundo começou a tentar copiar. E teve o lendário Kim Possible em 2002. Em 2003 teve a lenda e visões da Raven que marcou a época. Teve Lily Steech. Em 2004 teve o clássico As Aventuras de Brandes e Orbe Godes. O grande Phil do Futuro deu uma brotada nessa época também. E em 2005 teve o incrível Zack Cole de Gêmeos em Ação. Teve também o clássico Minha Vida com Derek. Maggie, a Mosca Zoadora. O grande Jake Long e tals. E em 2006 teve a lenda Hannah Montana da Miley Cyrus. Teve os Substitutos, Nova Escola do Imperador e tals. E em 2007 teve o meme gigantesco do Core na Casa Branca, rapaziada. Ai, ai. Teve também a lenda Finesse Ferb, Feiticeiros de Waverly Place e tals. Em 2008 teve Camp Rock. Teve o incrível Zack Cole de Gêmeos a bordo. 2009 teve Jonas barra Jonas LA. 2010 teve o mais ou menos Adole Peixes. Teve o incrível Boa Sorte Charlie. No ritmo com as lendas Bella Thorne e Zendaya. E em 2011 teve o programa de talentos, pessoal. Teve também Austin Alley. O clássico Jesse. E em 2012 chegou quebrando a porta com a lenda Gravity Falls. Considerado o melhor programa do canal, pessoal. E Código 9 surgiu também. Assim como estão com o blogueiro. Em 2013 teve Liv e Maddie. E em 2014 teve o 7A. O desenho BR Gemini 8. O BR Que Talento. Violeta e tals. Em 2015 tivemos acampados a lenda Stary As Forças do Mal. Agente KC. Alex e companhia. As Crônicas de Evermore. E muito mais. Em 2016 teve Beezah Vag, pessoal. Com a lenda suprema Olivia Rodrigo. Que Jesus, eu amo essa garota. Eu amo o trabalho dela. Eu amo ela como pessoa, cara. Voltei até a tocar guitarra. Aprender a songwriting e tals. Porque o songwriting dela é perfeito, cara. Escutem só depois de ver esse vídeo, por favor. Teve Soul Luna, The Lodge, A Irmã do Meio e mais. A casa da Raven brotou em 2017, pessoal. Também teve a série BR Joacas, Eddie Mack, The Tales Reboot e a série da Operação Big Hero. Em 2018 teve Coop e Cami, Os Vizinhos Green, Z4 e outros aí. Em 2019 teve Amphibia, pessoal. Também teve Vai Embora Unicórnio, Gabi Duran, Barbá de Aliens, Deixa Rolar e outros. E 2020 foi uma época estranha. Com poucas estreias. De novidade grande, grande mesmo, teve All House. E basicamente tendo só isso de grande novidade, pessoal. E o que aconteceu, hein? Bom, o que aconteceu foi o Disney+. Aos poucos os canais da Disney estão virando, na verdade, depósitos de programas que estreiam lá, pessoal. Hoje, normalmente, o que tem algumas coisas do Disney+, sendo repassadas para o Disney Channel mesmo. Como High School Musical, The Musical, The Series, né? Que tem a perfeita e maravilhosa Olivia Rodrigo. Além do mais, em 2021, quase todas as estréias foram em simultâneo com o Disney Junior também. E, infelizmente, pessoal, o Disney+, está tomando muito o Disney Channel. Pegando quase todas as suas produções. E, em meio disso, a Disney está também desativando, acabando mesmo, com o Disney Channel em diversos países. E também com outros canais da Disney, acabando aí como Junior e XD. E só nesse ano, eles planejam acabar com 100 canais da Disney em vários países. Já acabou no Reino Unido, por exemplo, pessoal. E, progressivamente, o objetivo é se soltar de todos os países. Sendo um fim lamentável para aumentar a popularidade do Disney+. E é uma queda bem triste de um canal bem antigo, né, pessoal? Indo de uma grande fonte de estrelas, sitcoms e desenhos, para um depósito do Disney Plus em Junior que está com seu fim prometido pela Disney. E, sinceramente, pessoal, é um canal que marcou muito a minha infância. E que vai fazer muita falta quando acabar. Tenha uma partida em paz, Disney Channel. E, bom, pessoal, isso mais um videozinho. Dessa vez sobre a queda triste do Disney Channel. Eu espero que tenham curtido. Esse vídeo é um oferecimento de Servo dos Games. Uma maravilhosa loja de games que se encontra desde consoles retro até os mais novos lançamentos. E a loja é super segura, tá? Tu encontra do Atari ao Play 4 com um ótimo preço, cara. Sério, tem muito jogo e console barato lá. E se tu comprar algo com cupom de desconto de 5% JOEVENO, vamos saber que tu comprou por mim e tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa. E o link da loja vai estar na descrição. Servo dos Games, nostalgia sempre presente. Ai, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando no Apoia-se, no Seja Membro. E também na monetização do canal, cara. Sério mesmo, obrigadíssimo. E se você quiser ajudar e, claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês assistirem as minhas obras de uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal, obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever. Apertar no sininho para tu sempre saber quando postar um videozinho novo. Deixar aquele like. Compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais. E, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre. Obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos vimos... Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! E você assiste a Disney Channel. E aí E aí